Olá querido ouvinte, já se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias de política que eu estarei trazendo em primeira mão para você. Ministro Alexandre de Moraes determina a prisão de Roberto Jefferson. Ex-deputado e ex-presidente do PTB atualmente cumpre prisão domiciliar e estava proibido de usar redes sociais. Nos últimos dias apareceu em vídeo proferindo xingamentos contra a ministra Carmen Lúcia do STF. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a prisão do ex-deputado federal e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson. Jefferson, investigado no inquérito que apura atividades de uma organização criminosa que teria agido para atentar contra o Estado Democrático de Direito, atualmente cumpre prisão domiciliar. Uma das medidas que ele deveria obedecer na prisão domiciliar é não participar de redes sociais. Nos últimos dias, ele apareceu em um vídeo proferindo ofensas contra a ministra Carmen Lúcia, do STF, ao reclamar de decisão judicial tomada por ela. Neste domingo, os senadores de oposição Randolfe Rodrigues, Rede AP, e Elisiane Gama, cidadania má, pediram ao STF a prisão de Jefferson. Os senadores argumentaram que a medida deveria ser tomada em razão de o ex-deputado não cumprir as obrigações da prisão domiciliar. Na noite de sexta-feira, 21, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia também pediu a prisão de Jefferson. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece na política brasileira. Solidariedade à ministra. Neste sábado, 250 advogadas divulgaram uma nota de solidariedade à ministra Carmen Lúcia e afirmaram que a fala de Jefferson foi agressiva, descabida e criminosa. O conteúdo agressivo, machista, misógino e discriminatório expresso no vídeo divulgado recentemente pelo ex-parlamentar Roberto Jefferson é uma excrescência. Afronta todas as mulheres, a sociedade e as instituições republicanas, diz o manifesto. O Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público também divulgou nota na qual afirma que repudia veementemente as declarações e manifesta apoio incondicional à ministra. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, se solidarizou com a ministra. A manifestação é duplamente grave, porque atenta contra o exercício da magistratura e também porque se apoia em estereótipos de cunho sexista, afirma. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, repudiou atentados à independência judicial da ministra, por meio de insultos e ofensas absurdas. O Estado Democrático de Direito não admite que magistrados e magistradas sofram ameaças em decorrência do exercício da atividade jurisdicional, sobretudo se proferidas em meio a discursos de ódio eivados de preconceito e discriminação. E aí, ouvinte, o que você achou deste ocorrido? Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é muito importante para o Brasil. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Já já eu trago mais uma notícia de política fresquinha pra você. Muito obrigada!